Quanto eu rezo para o pobre, você faz o quê? Quanto eu trabalho, você faz o quê? Quanto eu vou à luta, você espera o quê? O analfabetismo é um problema social O problema social é a falta de investimento social Devemos investir no pobre, devemos investir no trabalho Devemos investir na luta social O analfabetismo é um problema social E aí